Quantos anos são? 13 11 Aqui está o outro cumplanheiro E aqui estão as invitadas de honor As que te criam na porta terribles Sim, as terribles As que fazem o complote E não me contam E me traicionam Aqui, a preferida Bem vindos no canal E hoje a gente tem como que a gente celebra aqui o aniversário Lógico, a gente teve que ir Numa cafeteria perto do rio E aqui, meus primos Tem aniversário no mesmo dia Aí a gente foi comer um pouquinho E aí eu vou contando tudo Que a gente fez durante a tarde A gente foi com uma amiga Olhou a lua Fizemos várias brincadeiras Na minha cidade Mas não era na minha cidade Era perto da minha cidade E é isso Essa parte aqui É tipo uma comunidade perto da De Tena E a lua estava muito, muito bonita Então, meus primos se chamam Maikoles E fomos a celebrar E eles encantam comer E a gente foi Nos primeiros petiscos E a gente pegou uma pizza Isso aqui é só a entrada Depois eu vou mostrar o resto Música 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 Estamos aqui Estão ficando velhos Estão ficando velhos Estão ficando velhos Estão ficando velhos E ninguém pode negá-los Soplam a vela O deseo O deseo, mas pediu? Uma carne rota Quem pediu isso? O Michael e o Michael Que Deus te bendiga E que cumplas Muitos anos Porque estás cumplindo anos Que Deus te regale vida Que Deus te bendiga E que cumplas Muitos anos Porque estás cumplindo anos Que muerda Que muerda Que muerda Que muerda Que muerda Como a Jenny Le hace contra a mesa Jenny Que muerda Que muerda Muita Que muerda Que muerda E este é o segundo round E este é o segundo round Estão mais altos que eu, sou muito baixa E passamos todo o dia divirtiéndonos Não se esqueça de deixar seu like E comentar como é o cumpelanho em outros países Como é o aniversário no Brasil Ou na sua cidade em outro país Deixe seu like Segue a gente no Instagram E compartilha os vídeos E este é o segundo round 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 Deixe-me tranquilo! Eu só vou gravar A verdade? Arregue as gafas por favor Gente, meus primos estão de aniversário Eu trouxe eles nos jogos Eles estão lá Cadê eles? Eles estão lá E eu estou gritando para eles Porque tem que sorrir para a selfie Daqui a pouco eu quero só filmar a cara deles Só que não dá, está muito longe mesmo E eu vou mostrar para vocês como é o jogo Nossa senhora A gente não subiu não Esse negócio aí não é de Deus não, viu? A gente não vai ver Não vai ver A gente não vai ver A gente está morrendo de juí-ju, olha carabeles! Daqui a pouco eu coloco a Uvich, vejam onde é! Nathie se rie para as selfies, se rie! Que foi? Les gosto? Não dava miel! Por que não sonreias? A ver sonreias! Muitas felizes! Que bom a ti! Eu passava a dormir! Que me sorriela! Uma volta mais e vomitamos! Cuatro! Fálido, gente! Até o próximo vídeo! Espero que tenham curtido! E é desse jeito que a gente fez o aniversário! Tchau, tchau!